E sejam muito bem-vindos para o outro vídeo de Mokushoku no Kishou, Nanatsu, Antaizai e os 4 do Cavalos Apocalipse bem aqui no meu canal. Hoje iremos falar sobre a nossa querida Jericó, que spoiler né, se você tá acompanhando o Mokushoku certinho, você sabe que recentemente acabou sendo revelado que a Jericó era a cavaleira com elmo de estrela, a pessoa ou uma delas que o Lancelot tava procurando, desde que foi revelado que a raposa sim, era o Lancelot no fim das contas. E a gente descobre também né velho, que a Jericó é basicamente uma das traidoras presente em Lyon, né, acabou dando as costas pro reino por algum motivo, ela tá sendo manipulada, barra, sofreu uma lavagem cerebral do rei Arthur ou não, ela tá fazendo tudo isso atualmente por livre espontânea vontade. Vamos falar sobre isso e muito mais nesse vídeo sobre a Jericó. E a pergunta e a marota do vídeo é, qual fosse o momento favorito da Jericó durante o Nanatsu no Antaizai? Dê sua opinião, beckê, no comentário, sem mais longas, vamos lá começar como tudo. Eu tenho que ser honesto com vocês, desde que eu comecei a assistir Nanatsu no Antaizai pela primeira vez lá em 2018, a Jericó nem sempre foi uma das minhas favoritas, eu achava ela mó chata velho, no começo da obra, o que que é isso? Claro que ali no começo toda aquela rivalidade que ela tinha com o Ban, chegava a ser bastante bacana de se assistir, até ali no desfecho da primeira temporada do anime, quando o Ban salva a Jericó daquela transformação bizarra, demoníaca que ela tava utilizando e não sei o que. É uma pena né velho, que depois disso a Jericó meio que vira uma grandegada do Ban, tem aquele amor platônico que ela sente por ele, que nunca foi corresponde né, porque o Ban sempre considerava ela uma irmã mais jovem, é uma história trágica de amor. Só que ironicamente também ali um dos eventos da segunda temporada do anime, principalmente naquela sequência toda, na qual o Ban e a Elane estavam ali lascados devido ao conflito que eles tiveram com o Galando e a Meláscula, etc. Toda aquela sequência lá da Jericó basicamente se arriscando para proteger o seu amado e a amada dele, foi naquele momento que eu tava, não, essa Jericó até que é bacana velho, olha só o que que ela tá fazendo só pra proteger a pessoa que ela ama. Não, não, tá interessante, tá interessante. Chega a ser uma pena que mais tarde na obra então a Jericó basicamente não ganha nenhum destaque né velho, nem mesmo quando o irmão dela, o Gustave morre ali nos eventos finais da segunda temporada do anime, tudo bem que isso serviu de motivação pra Jericó ficar mais forte do que nunca, dominar ainda mais seus poderes de gelo e etc, mas depois da segunda temporada a Jericó tava ali só no background e olhe lá né cara. Literalmente né cara, a Jericó só vem a voltar a ganhar destaque em Nanatsu quando o mangá do Nanatsu se encerra, acaba né, que chega a ser um pouco engraçado, mas a Jericó volta a reaparecer na timeline de Nanatsu mais velha do que nunca, aí no especialzinho do One Shot do Lancelot, que é um mangazinho claro, dando destaque pro filho do Ban, o Lancelot nos seus anos aí de juventude e pá. A gente descobre aí no One Shot que a Jericó basicamente deixou de ser uma cavaleira sagrada de Lyones e começou a servir como uma cavaleira lá no reino do Ban, governado por ele e pela sua mulher Aelane é claro, porém a Jericó né, dá a entender no especialzinho que ela deixou Lyones de boas, tá ligado? Não teve nenhuma treta, não, tu não pode sair, não, tá tudo certo, tá tudo certo. E no especial do Lancelot a gente também descobre um fato creepy da Jericó, onde potencialmente ela estaria, né, interessada romanticamente no Lancelot, que é errado pra caramba ele sendo o filho do homem que ela amou algum dia ou ainda ama, é muito complicado, logicamente aquela sequência foi, né, mais polívio, como que papo, a gente riu um pouquinho, tanto é que o Lancelot chama ela de pervertida e a repreende, afinal de contas ele vê ela com uma irmã mais velha e ela também é professora dele, né cara, ela que ensina pra ele os paranoias de combate e tudo mais. Agora, a trama principal do one shot do Lancelot simplesmente foi o fato de que pessoas em Britânia estavam desaparecendo do nada e o Lancelot, claro, queria investigar, tanto é que ele e a sua mestra vão tentar descobrir o que que tava acontecendo. E de velho no final do especial que tanto o Lancelot quanto a Jericó foram simplesmente arrebatados e toda essa trama do one shot do Lancelot ocorre uns 4 pra 5 anos antes dos eventos principais dos 4 caras do Apocalipse, aproximadamente, mais ou menos, ou seja, pelo menos atualmente em Mokushiko a gente não sabe o que aconteceu com o Lancelot quando ele foi simplesmente arrebatado, simplesmente ele foi reintroduzido na obra, como se nada aconteceu, nem a gente sabe que alguma coisa muito séria aconteceu, só que ele não quer falar para nós, o Nakaba tá guardando muito bem esse mistériozinho, as 7 chaves, Shikom Time. Bem, não sabemos quem é a pessoa misteriosa que estava justamente arrebatando as pessoas no one shot do Lancelot, claro que atualmente a história deixa um pouco explícita que essa pessoa seja justamente o próprio rei Arthur, até porque no one shot é específico, tá ligado, que somente humanos estavam sendo arrebatados e nenhuma outra raça. A gente sabe que o Arthur, claro, ama os humanos e quer potencialmente formar um grande exército pra matar todas as outras raças em Britânia e deixar somente os humanos com uma raça soberana e etc. Acho que a culpa realmente dos arrebatamentos vai cair no colo do Arthur, tá chegando. O importante é que muito provável que a Jericó de fato foi arrebatada até Camelote, afinal de contas atualmente em Mukushiko, ela justamente é uma cavaleira do caos que serve diretamente ao rei Arthur, é claro. A pergunta é, o Lancelot foi junto com ela até Camelote, tá ligado? Provável que não, né? Talvez o Lancelot tenha ido justamente até um outro lugar, talvez o campo lá da Dama do Lago, né? Seguindo aí as lindas Arthurianas faria todo o sentido. Até porque alguns capítulos atrás, enquanto o Lancelot tava ali dialogando com a Guinivere, mais uma personagem mega misteriosa, atualmente em Mukushiko no Kishi, todo o diálogo entre aqueles dois meio que deixa explícito que realmente o Lancelot não vê a Jericó desde que eles foram arrebatados. Então assim, hum, o que que tá acontecendo na cabra? Tô de olho, hein? Agora, levando em consideração a pergunta do título do vídeo, Arthur tá manipulando ou não a Jericó? É, considerando, né, cara, todas as ações atuais da Jericó no Mukushiko, nos capítulos atualizados, etc. Provável que não, não crie que o Arthur fez nenhuma lavagem cerebral na Jericó, que é triste, provável que ela esteja fazendo tudo isso por livre e espanto na vontade. A gente vê alguns capítulos atrás que ela tá aí se infiltrando secretamente no reino de Lyones, afinal de contas, como ela era uma cavaleira de Lyones, ela conhece, claro, o reino muito bem, tava ali trabalhando ao lado da Meláscula, uma antiga mandamenta que tá servindo atualmente também ao reator, que era uma situação um tanto constrangedora, né, velho, no passado a Meláscula que tentou matar o seu amado Ban, a atacou também, a Elane, pá, tipo, mano do céu, olha como é que as coisas estão hoje em dia. Só que aí que vem a treta, né, cara, porque alguns capítulos atrás a gente teve ali uma nova profecia do rei Bartra, o velho que profetizou toda a profecia dos quatro carvales do apocalipse, hoje em dia, etc., ele acabou profetizando algumas outras coisas, e uma delas foi justamente através da lâmina de um traidor, e ia dar muito ruim. E quando ele descobriu que o cavaleiro com o elmo de estrela era o antigo cavaleiro de Lyones e todo mundo tava, meu Deus do céu, então é potencialmente o cara de estrela que vai matar o velho Bartra e vai ferrar com todo mundo. E só piorou quando ele descobriu que o cavaleiro era a própria Jericó e todo mundo tava, meu Deus do céu, Jericó, não, por favor, não. É triste porque a gente vê ali no auge do capítulo 70 do Mokushiko que quando a Guila brota ali na masmorra para tretar com o cavaleiro com o elmo de estrela, a Guila consegue acabar com o capacete do queridão, e no fim é revelado que ela é a Jericó, é claro. No capítulo 71, a gente tem a Guila confrontando a Jericó, perguntando, minha filha, por que que tu tá assim, agindo por camelote, do mal, que que é isso, tu era uma pessoa tão boa, minha companheira e não sei o que, tu gostava tanto do teu, afilhado lá, o lancelote, tu era a mestra dele, e que que ele vai pensar quando tiver assim, o que que é isso? Infelizmente a Jericó nem abre o bico, né, cara, pra revelar por que que ela tá fazendo tudo isso por camelote e pá, mas, novamente, eu acho mega difícil que o Arthur esteja fazendo alguma espécie de lavagem cerebral na Jericó em si, até porque todos os outros cavaleiros do caos que foram apresentados para nós atualmente em Mokushiko, todos eles estão literalmente agindo por livres, por toda a vontade. Olha, por exemplo, o nosso querido Pelgarde aqui, se ele tivesse sob efeito de alguma mandinga do Arthur, claramente ele ia levar as coisas mais a sério, né, ia passar o Vapo e todo mundo, mas não, ele ainda mantém a sua personalidade de fanfarrão e etc, com a Jericó é a mesma coisa, é triste ver ela agindo por livre e espontânea vontade, fazendo essas coisas, é triste, né, mas não tem jeito. No caso de outros inimigos que a tropa enfrentou, que é o caso do Galandze e da Meláscoa ressuscitados, esses sim estavam sob lavagem cerebral, e a gente vê o efeito diretamente nos seus diálogos, né, cara, ambos estavam com aquela devoção absurda ao Arthur, coisa que os outros cavaleiros não demonstravam, claro, eles respeitam o seu rei, que é o Arthur, lógico, mas eles não estavam, ah, ele é uma divindade, não sei o que, não, estavam assim, eles seguem o nosso rei, porque é nosso rei, é o companheiro. Pelo menos atualmente, a história deixa um pouco explícita, que não vai ser necessariamente a Jericó, que vai causar uma desgraça completa em Lyones, e sim, um outro prisioneiro nas masmorras de Lyones, que também é um traidor, tanto é que a Jericó foi até as masmorras, para libertar esse prisioneiro misterioso, talvez ele seja aquele que tem a lâmina de um traidor, por exemplo, vamos ver, né, velho. Agora, levando em consideração essa minha ideia de que, realmente, o Arthur não esteja manipulando a Jericó em nenhum sentido, controlando ela mentalmente, etc, por que que ela está fazendo essas coisas por livre poder e vontade, né, cara, é mais uma pergunta deveras, interessante, por que que ela voltou aí atrás a Jericó, com relação aos seus amigos, abandonou todo mundo, não quer mais saber do seu rei Ban, também não liga mais para sua amiga Aguila, também, aparentemente, não liga mais para o seu discípulo, o Lancelot, o que que diabos o Arthur prometeu para a Jericó, né, velho, para ela estar fazendo tudo isso, em nome do rei do caos, o que? Olha, parece que a gente tem uma dica, barra, né, razão, por que que ela está fazendo tudo isso, eu estou gravando esse vídeo da Jericó, num sábado, e vocês sabem que, aos sábados, a gente tem sempre um vazamentozinho, sobre o próximo capítulo do Mokushu Kanokishi, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o próximo capítulo vai ser o capítulo 72, no caso, através das imagens, a gente pode ter uma certa ideia, por que que ela está fazendo tudo isso, e é um pouco creepy, é, mas é o seguinte, graças ao MVP, o Pipito Chicken, ele acabou divulgando uma das imagens do capítulo 72, dando destaque para a Jericó, nos braços de um homem, sendo que esse homem, parece muito com o Lancelot mais velho, meu Deus do céu, vai que o Arthur prometeu para a Jericó, minha filha, me ajuda aqui com meus planos, e potencialmente utiliza a minha mandinga, para não só envelhecer o Lancelot, mas torná-lo seu amante também, a Jericó tá, okidoki, que seria muito errado velho, se fosse realmente isso que esteja, acontecendo no Mokushu Kanokishi, meu Jesus, a Jericó velho, que amava o pai do, né, Lancelot o banho, e potencialmente a Jericó, pegou o Lancelot bebezinho ainda no colo, tipo, mano, ela realmente está afim do seu discípulo, é muito errado em muitos sentidos, cara, mas é o que faz sentido, né, talvez é por isso que ela esteja, ajudando o rei Arthur, para ela ter um amante na sua vida, que é triste, muito errado em muitos níveis, porém, se for confirmado que de fato, é isso que a Jericó quer, o Lancelot na sua vida, em termos de amor e tudo mais, cara, vai dar o que falar, e podem ter certeza, que eu irei trazer um vídeo, especificamente falando sobre esse tema, aguardem, bom, tropa mais, basicamente é isso, um vídeo sobre a Jericó, ela que retornou, como tudo, claro, e Mokushiko não quis, e também queria dar a minha opinião, sobre essa teoria, de que Arthur está manipulando ela ou não, eu realmente acho que não esteja, mas, a gente vai ter que literalmente, aguardar os próximos capítulos, muito obrigado a todos, que assistiram o vídeo até aqui, se possível, deixem um likezinho, que ajuda muito o engajamento, é novo por aqui, se inscrevam no meu canal, façam a parte da família, e de perfeição, ative o sininho, para não se não perder nenhum vídeo novo, de Mokushiko aqui no canal, até o próximo vídeo, de Tropa, fui!